Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade no Credicard Zero. Agora com mais benefícios para você ter mais limites. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Credicard Zero ganha novos benefícios para ajudar o cliente no limite de crédito. Nova vantagem do cartão sem anuidade se soma a uma extensa rede de parceiros e benefícios. O Credicard Zero, cartão de crédito sem anuidade e com muitos benefícios da Credicard, está com uma novidade que amplia ainda mais a gama de benefícios oferecido aos clientes. Os usuários passarão a contar com serviços sem custo que permitem a análise da aprovação de transações acima do limite por meio de avaliação emergencial de crédito. A avaliação emergencial de crédito é gratuita e permite avaliar compras acima do limite de crédito disponibilizado no ato da transação. Por exemplo, se o cliente tem um limite de R$ 1.000 no seu cartão de crédito do Credicard Zero e está gastando R$ 1.200, é acima de R$ 1.000, está gastando R$ 200 acima do limite que você tem. Nessa nova modalidade, eles vão fazer uma análise nesse cadastro do cliente rapidamente e possível ser aprovado com o limite emergencial de crédito. Está certo? Para usufruir do benefício, o cliente pode contratá-lo pelo chat do app Credicard, sem cobrança adicional e tarifas. Então, não é cobrado nenhuma tarifa adicional e para ter esse serviço do limite emergencial, o cliente deve contratar através do chat do Credicard, através do app. Está certo? Então, no app do Credicard, você vai lá no chat e solicita o limite emergencial de crédito. Ok? Ainda com relação ao limite de crédito do cartão, vale lembrar que nossos clientes contam com a opção de fazer o pagamento antecipado, que possibilita liquidar a fatura ou abater qualquer valor antes do dia do vencimento. Uma flexibilidade importante para os clientes que não querem esperar a fatura fechar para ter limite disponível novamente para novas compras. Desta forma, por exemplo, é possível adquirir uma passagem aérea por um valor promocional sem correr o risco de ver o prazo da oferta se esgotar. Vale lembrar que a avaliação emergencial de crédito do Credicard Zero se soma a uma extensa rede de parceiros e benefícios disponíveis por meio do aplicativo da Credicard. Entre eles, está a oferta de 15% de desconto na compra de ingressos para o Credicard Hall, descontos em compras online no Decolar, Netshoes, Zatim, Natura, Ponto Frio, Fast Shop e no programa Mastercard Surpreenda. Para solicitar o cartão Credicard Zero, basta acessar o site www.credicard.com.br barra cartões. Gente, o limite emergencial de crédito é uma ferramenta muito importante para os clientes, usuários de cartões, na qual quando está fazendo uma compra o limite se esgota e tendo o limite emergencial de crédito é possível que sua compra seja aprovada, tá certo? Para isso, então você precisa ativar no chat do app da Credicard, ok? Então essa notícia é muito importante aos usuários do cartão Credicard Zero. Achei muito importante essa novidade aqui que estamos trazendo para vocês em primeira mão pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia do Credicard Zero. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!